O Dia Nacional da Caatinga, celebrado anualmente no dia 28 de abril, é uma data comemorativa ambiental que tem como objetivo levar o conhecimento para as pessoas acerca da importância da conservação do bioma. Além disso, a data foi uma homenagem ao aniversário do ecólogo pernambucano que se dedicou ao estudo do bioma, o professor Vasconcelos Sobrinho. Ao contrário do que se acreditava, o bioma apresenta altos índices de biodiversidade, com elevado número de mamíferos, de aves, de anfíbios, de répteis e até mesmo de peixes. Esse bioma une os nove estados nordestinos. O Brasil tem a oportunidade de conservar aquela área que é, dentre as regiões semiáridas, a mais habitada do planeta. O governador Paulo Câmara criou, em 2019, duas novas unidades de conservação. As Serras Caatingueiras, entre Salgueira e Cabrobó, e a Serra do Giz, entre Afogados da Engazeira e Carnaíba, que se juntam à Mata da Pementeira e um conjunto de outras unidades de conservação nesse bioma. Constituímos também os módulos de agrobiodiversidade. Nos diferentes municípios foram identificados quais as produções que se relacionam com a bioma caatinga e produzimos polpa de fruta, produzimos mel da caatinga, para que essa comercialização possa servir ao sustento das nossas famílias e também fazer com que essa interação entre homem e meio ambiente possa garantir a sustentabilidade econômica do nosso povo. Uma paisagem que caracteriza bem o bioma caatinga é aquela com a presença de cactos e bromélias. Dentre as espécies, podemos citar o mandacaru, o chiquichique, a coroa de frade e a macambira. Também, no bioma caatinga, podemos perceber o grande número de afloramentos rochosos, também conhecidos como lagedos, que são características geomorfológicas peculiares da região.